Quem vende com o Infinity Tap só vê vantagem. É baixar o app, fazer o cadastro e sair usando. Ourocacia é zero. E não tem cobrança extra por venda. Pode vir freguesia, que a cara já não aumentou. O Infinity Tap não tem limite de valor. Acabou com a fila da saída do restaurante. O Infinity Tap tá sempre na mão. A cliente já nem levanta pra pagar. A melhor invenção é isso, de não gastar com maquininha. Tá esperando o que pra usar? Com o Infinity Tap é bateu, lucrou.